A polêmica disputa por um paraíso do litoral brasileiro. O Domingo Espetacular revela quem é a empresária que afirma ser a dona de 80% da famosa vila de Jericoacoara, no Ceará. Por que ela só apareceu agora, 40 anos depois com as escrituras das terras? Afinal, como vão ficar os moradores da região? Esse é um dos lugares mais lindos do litoral do Nordeste. O mar tem muitas cores. O vento faz os apaixonados por esportes radicais voarem. Por aqui ficam a famosa pedra furada e a duna do pôr do sol. Mas esse pedaço de paraíso, a 300 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, virou uma polêmica imobiliária. Da noite para o dia, os moradores descobriram que toda essa região tem dono. Uma proprietária, que depois de décadas apareceu com documentos legais para reclamar o que por direito seria dela. Estamos em Jericoacoara, ou Jerico, como as pessoas daqui costumam chamar essa vila. O lugar é uma mescla de simples e rústico, com charme e com requinte. Por aqui a gente ouve vários idiomas. Aqui pessoas do mundo inteiro e de todo o Brasil chegam para conhecer as dunas de areia e o mar quente e transparente do Nordeste. Por aqui, a vila inteira é assim, em chão de areia. Mas há pousadas com diárias que podem chegar a mais de 3 mil reais. A antiga vila de pescadores começou a ser mais conhecida na década de 80. Aos poucos foi atraindo viajantes pela beleza das praias. Hoje é um dos principais destinos turísticos do país. Dona Filó é a moradora mais antiga de Geri. Ela tem 104 anos. O papai disse que quando ele chegou aqui, saíram mato. Mato, eles caíram naquela rua do Corró e ninguém passava. A senhorinha viu como a vila surgiu e cresceu. Mesmo após muitos anos, ela ainda lembra do início de tudo. A pessoa chegava no mar e ninguém tinha dinheiro para trocar os peixes por comida. Tinha tudo na terra da praia. Era manga, era caju, era farinha, era goma. Tudo tinha na terra da praia para trocar por peixes. Entre 1995 e 1997, o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará realizou o processo de regularização fundiária das áreas ocupadas da vila. Naquela época, o IDA se procurou por possíveis proprietários nos cartórios da comarca de Acaraú, que atende a região. Como não teria encontrado ninguém, passou a incorporar imóveis sem registros e destinar a posse das áreas de Geri aos habitantes da vila. Eles fizeram uma reunião, convocaram todo mundo que tinha ganhado suas terras, suas casas, e foi lá e mandou a gente assinar. Quem assinava recebia seus documentos. Eles já traziam os documentos, já estavam todos prontos. Até que, em julho do ano passado, uma empresária se apresentou como dona de grande parte da área onde hoje está a vila de Geri. O nome dela, Irassema Conceição Santiago. Uma senhora de 78 anos. As terras ao redor de Jericoacoara teriam sido compradas em 1979 pelo empresário José Maria Machado, o então marido de Dona Irassema. Ele queria investir em plantações de coqueiros e cajueiros. Na época, a região não era explorada pelo turismo. Mas, em 1995, Irassema e José Maria se divorciaram. Na divisa dos bens, ela ficou com uma das fazendas. Justamente, segundo os documentos, aqui fica a vila que atrai gente de todos os cantos. O empresário morreu em 2008. Irassema apresentou documentação de propriedade ao IDAS, Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará. O caso foi parar na Procuradoria-Geral do Estado que reconheceu a legitimidade da escritura. A fazenda tem 924 hectares. Dos 88 hectares ocupados pela vila, 73 pertenceriam à empresária. Ou seja, 83% de Geri. Nós estamos passando pela faixa que, pela escritura, pertence à Dona Irassema. Por aqui, a gente vê bares, restaurantes, pequenos mercados, loja em geral. Há pouco tempo atrás, esses comerciantes tinham a certeza de que esses imóveis pertenciam a eles. Agora, vivem dias de angústia e sem saber o que pode acontecer. Dona Luzanira, também moradora antiga da vila, se preocupa com a situação. Agora eu faço como ditado. Tenho medo de eu perder a minha vida. Você está entendendo? Que rato eu velho. Carina é dona de pousada. Ela chegou a conhecer o ex-marido de Dona Irassema, o empresário José Maria Machado. Mas ele nunca comentou a sobreposição das fazendas de cajueiros com a área da vila. O empresariado também fica preocupado com ela. Muito, muito. De repente, dentro da vila aparecem uns terrenos que já estão sendo transferidos. E a gente acredita que tem especulação imobiliária e que tem possíveis compradores, grandes empreendimentos já por trás. Mas o que diz Dona Irassema? Ela não quer aparecer. E indicou um sobrinho para explicar por que, só depois de décadas, resolveu reivindicar a propriedade. Quando chega em 1995, sai o divócio. Depois de alguns anos de litígio na justiça, ele com a minha tia. Ela, abalada com o divórcio, não fez nada nas propriedades até então. Porque, inclusive, ela até então nunca tinha trabalhado. Na época da partilha de bens, houve erro jurídico na orientação dos clientes. Dona Irassema e os filhos foram informados de que teriam perdido o prazo para requerer a posse dos terrenos de Geri, arrecadados pelo Estado em 1995. Mas se naquela oportunidade já se soubesse que tinha o que ser feito, que poderia ser reivindicado, já teria sido reivindicado, assim como se no ano de 98, no ano de 97, já se tivesse conhecimento do ato de arrecadação, simplesmente teria sido feito o que foi feito agora. Em nota, o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará afirma que no processo de arrecadação das terras de Jericoacoara, fez buscas nos cartórios locais e não achou as matrículas apresentadas pela empresária. Com a reivindicação de Dona Irassema, a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará tenta um acordo extrajudicial, que é quando as partes negociam de modo consensual sem recorrer a um tribunal. O acordo prevê que a empresária renuncie às terras ocupadas por moradores e construções feitas na vila. Em troca, ela receberia quase 50 mil metros quadrados em terrenos não ocupados que ainda estão em nome do Estado. Os moradores criticam a forma como a negociação foi feita. Nós não queremos perder a nossa Praia da Malhada, que é um lugar muito bonito, um lugar de preservação que nunca foi permitido que tivesse nenhum tipo de construção lá. Então, por que entregar essas terras para ela, se essas terras pertencem à União, pertencem a nós que moramos aqui? Em nota, a PGR ressalta que o acordo foi tratado de forma transparente e republicana, buscando proteger os interesses da vila, levando em conta a importância para o turismo e a economia do Estado. Mas, nesta sexta-feira, o Ministério Público do Ceará recomendou ao governo do Estado a suspensão de qualquer acordo com a empresária, até que uma análise detalhada dos documentos e procedimentos seja concluída. Para acalmar os moradores de Geri, o sobrinho de Iracema tem uma mensagem. Ela quer tranquilizar todo mundo, ela não quer mexer com ninguém, ela quer que todo mundo continue nas suas casas, ter as suas vidas normais, seus empregos, os comércios, funcione tudo como está hoje na vila. Quem mora em Geri há décadas, desconfia. Tem que verificar aí no documento deles, né? Tem que saber, porque se eles compraram, tem que ter alguém e vendeu, né? Eu acho que deve a população se reunir e pedir a presença dela, para ela se representar e dizer como foi, como não foi. Porque a mentira só roga, enquanto a verdade não chega. Que nós não vamos ficar de braços cruzados diante dessa situação, que tudo tem que ser esclarecido. Falta algumas peças desse quebra-cabeça para a gente montar e descobrir o que está por trás de tudo isso.